Mandei a rir a meu cavalo, que é hora de eu viajar Pertei a mão da morena, ela se fosse a chorar Não chora não moreninha, que eu vou e torno a portar Me dá um abraço tentado, que é pra de mim se alembrar Então se ela respondeu Me leva Pertei na espora do bicho e danei a galopar Mais um olhar da morena, quase que fez eu cortar Cheguei nas curvas da estrada e pra trás eu fui olhar Vi a morena chorando, um lenço branco a banar Cantou-se e ainda escutei Me leva A gente que tem amor, é triste a separação Caboclo forte chorando, mas deixa o coração Pensando na moreninha, a resolvi a voltar Encontrei a coitadinha, o joio triste a chorar Cantou-se e nós dois Me leva 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 Me leva